Seja bem vindo a mais um vídeo do canal pessoal A videoaula de hoje aqui Coloca a fita E o mecanismo não Não consegue completar o curso aqui Os guide roller Os vide roller que se chama Eles não conseguem puxar a fita Não conseguem puxar a fita Nesse modelo de videocassete da Philips aqui Esse videocassete O defeito dele Normalmente o que faz todo o trabalho Aqui dos vide roller E pro lado do cabeçote Puxar a fita Puxar e recolher É esse motorzinho aqui Esse motorzinho faz todo o trabalho De todo o mecanismo Ele pega e puxa Os vide roller Faz todo o trabalho do mecanismo O que pode ser É desgaste nessa correia aqui Essa correia aqui pode estar Pode estar muito floxo E aí ele não consegue puxar Aí tem que trocar essa correia Inclusive eu já deixei até um Um vídeo de como fazer Correia pra videocassete Dá uma olhadinha aí No meu vídeo aí Como se faz uma correia pra videocassete Bem facilzinho Não precisa estar comprando aí Faz em casa mesmo a correia Essa é uma videoaula rápida É uma videoaula bem rapidinha aí Só pra tirar uma dúvida aí O mecanismo não avança Coloca a fita Não avança Não vai E aí Acaba Às vezes Desliga o videocassete Às vezes Às vezes ele desliga Então O problema pode ser Essa correinha aqui O que mais que eu posso mostrar pra vocês aqui Alguns videocassete Não usa sistema de correia Que nem esse Philips aqui Usa sistema de engrenagem Alguns videocassete Usa sistema de engrenagem O que mais que eu posso falar sobre isso Eu acho que é isso aqui Nessa parte aqui Do mecanismo De puxar mecanismo Depois lubrificação do mecanismo Depois Eu pego e Tem que mostrar na parte de baixo Quando eu tirar Aqui o gabinete fora aqui Tirar toda a mecânica dele Aí eu tenho que mostrar A parte do mecanismo por baixo aí Mas Pra puxar a fita Tudo é por essa correia aqui Acontece tudo por aqui E essa correinha Faz todo o trabalho aqui Então Espero que tenha gostado do vídeo Isso é uma aula Totalmente grátis Se você ficou até o final Agora aqui A única coisa que eu cobro Pela aula É o seu like Deixe seu comentário Em caso de dúvida Espero que tenha ajudado você E Dando seu like Vai ajudar A muita gente A ver esse vídeo Quanto mais gente Dê like Mais vai repassar Para os colecionadores Para ajudar A consertar Seus vídeos cassetes Tá ok pessoal? Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri